Isso é uma bomba, o congresso americano acaba de vazar os documentos sigilosos, é isso mesmo que você está ouvindo, foi aquilo que falou, eles dizendo que o Elon Musk tinha dado para trás, o Elon Musk tinha desistido, só que não, o que o Elon Musk fez foi exatamente como nós tínhamos analisado, o Elon Musk ele deixou na mão do congresso para que o congresso quebrasse o sigilo e ele assim não tenha cometido nenhum crime, jogada de mestre mais uma vez, vamos ver aqui o que Gustavo Gaia fala disso, eu peguei um vídeo do Gustavo Gaia e também um vídeo do Barbudo mais querido, porque a minha voz está muito ruim ainda, então vamos ver o que Gustavo Gaia fala aqui e logo nós vamos trazer o outro rapaz também que está falando muito bem, vamos lá, tomara que o som esteja bom, vamos ver se o som está bom aí, O que você está fazendo agora, eu te garanto que você vai querer assistir esse vídeo até o final, a bomba que nós estávamos esperando que fosse soltada pelo Elon Musk, na verdade foi publicada agora pelo comitê de assuntos judiciários, pelo congresso americano, um documento mostrando as decisões ilegais e absurdas do Moraes de censura, do Alexandre de Moraes, sem fundamentação, o que vai totalmente contrário a nossa constituição, ao marco civil da internet, mas o pior do que isso, o que o relatório fala sobre Alexandre de Moraes, a situação está tão absurda que agora o congresso americano já reconhece Alexandre de Moraes como um ditador e isso está documentado no que eu vou mostrar para vocês, como vocês podem ver, pessoal, não sei se você reparou, hoje na nossa live das 13 horas, vamos falar mais sobre isso, e depois no outro canal teremos uma live às 15 horas, que vamos falar mais ainda sobre isso, mas preste atenção, você reparou que do nada o Alexandre de Moraes apareceu na Câmara dos Deputados ontem, do nada, tirou o celular das pessoas, as pessoas não podiam gravar, você lembra disso? Será que o Alexandre de Moraes já sabia que esse documento estava sendo vazado? Será que esse é o motivo pelo qual ele esteve? Ontem? Olha, pensa nisso aí, vamos lá, fala pra gente aí, Gustavão. O que é a liberdade de expressão e o silêncio da administração Biden? O caso do Brasil. Logo aqui eles entram no Brasil, logo no início, tem uma introdução e aí vem a parte onde já começa a falar do Brasil. São 541 páginas, eu vou falar da introdução e das principais decisões do Moraes sem fundamentação. Isso aqui é um escândalo que deveria tomar conta do Jornal Nacional do começo ao fim, nesse domingo, mas como eu sei que eles não vão fazer isso, você vai ver aqui. Em 2019... Eu vou botar um vídeo depois desse aqui, assista o outro vídeo, que é uma matéria da Folha Higiênica de São Paulo, que fala uma coisa fortíssima sobre o Alexandre de Moraes. E com essa matéria agora, acredito que eles vão falar sobre isso. Vão falar sobre isso. Vai lá, continua. A Suprema Corte Brasileira deu a si mesmo poderes para agir como investigador, promotor e juiz, tudo num caso só, tudo de uma vez só em alguns casos. Ao invés de usar o promotor, o Ministério Público ou o Leão Oficial da Lei para abrir uma investigação, o então presidente da Suprema Corte, o Dias Toffoli, emitiu uma ordem garantindo à Suprema Corte a autoridade dela mesma a abrir investigações. Esse mesmo presidente, um antigo presidente da Suprema Corte, já criticou abertamente esse tipo de decisão por ser contra a Constituição Brasileira. Nessa ordem sem precedente, Toffoli selecionou um amigo da Suprema Corte Brasileira, do STF, Alexandre de Moraes, para conduzir essas investigações na Corte. Moraes, que se juntou à Suprema Corte em 2019, Moraes tem sido descrito como um animal político, com esperanças de ser um presidente do Brasil algum dia. Moraes também serviu como presidente do Tribunal Superior Eleitoral desde agosto de 2022. O superior, o TSE, no caso, é a mais alta corte no Brasil que monitora os processos eleitorais e frequentemente a corte que emite ordens impondo a censura de suposta desinformação sobre eleições. Com esse novo extraordinário poder, com esse novo extraordinário poder, Moraes atacou críticos da direita e da esquerda com impunidade. Moraes repetidamente... Crítico da direita e da esquerda? Quem que ele atacou da esquerda? Olha, a única pessoa que Moraes atacou da esquerda foi aqueles comunistas do PCO. Aquele pessoalzinho ali, que isso é de extrema esquerda, que são contra a censura. Mas eu não vi o Moraes atacando ninguém da esquerda se não fosse ele, aquele, o Pimenta, lá do PCO. Ordenou as plataformas das redes sociais para remover posts e contas, mesmo quando muito do conteúdo não quebrava as regras. E, frequentemente, sem dar a devida justificação ou fundamentação da sua decisão. Como, as another example, como outro exemplo, ele ordenou que agentes federais fizessem busca e apreensão em empresários em julho de 2019. Em adição, ele congelou contas bancárias e suspendeu as contas. Aqui, pessoal, isso aqui é o que eu falei, que você foi homem. A excelência lembrou que na virada do século não existiam redes sociais. Nós éramos felizes e não sabíamos. Há necessidade dessa regulamentação... Também não existia um ditador no Brasil. Nós éramos felizes e não sabíamos. Nós tínhamos um presidente de verdade há quatro, três, dois anos atrás. Nós éramos felizes e muitos não sabiam, né? Nós não tínhamos o Alexandre Moraes na Suprema Corte. Nós éramos felizes e não sabiam, né? Tem muitas coisas que nós éramos felizes. Mas esse, ele aparecer aqui, é muito interessante. Eu acho que tem a ver com esse documento. Vamos lá. ...eis sociais. Previamente, Moraes tinha ordenado a Polícia Federal a invadir dez endereços ligados a usuários das redes sociais que tinham criticado a corte. E aí, uma parte mais interessante aqui, ó. Aqui tá falando que vai mostrar todas essas decisões e tudo mais. E aqui, os documentos, as intimações e relatórios revelam que, desde 2022, o STF no Brasil, a Suprema Corte Federal, na qual Moraes servia como ministro e o superior eleitoral eleitoral do Brasil, no qual era liderado por Moraes, ele era o presidente, ordenou a empresa X, ou o antigo Twitter, suspender a remover aproximadamente 150 contas numa popular plataforma das redes sociais, que é o X, né? Essa exigência de censura foi direcionada especificamente a críticos do governo brasileiro, conservadores, membros conservadores do parlamento, jornalistas, membros do judiciário e até mesmo cantor gospel e rádio de, estação de rádio. Em outras palavras, qualquer um com uma plataforma que criticasse o governo presente agora. Discordo, né? Qualquer um, qualquer um de direita que criticasse. Vamos agora ao barbudo mais querido do nosso canal. Eu assisto muito esse barbudo aí e ele falou algumas coisas interessantes, gosto muito do vídeo dele. O relatório do Comitê Judiciário Americano, meu amigo. O pessoal jogou no ventilador, cara. Estão todos os pedidos do Alexandre de Moraes, o Elon Musk falou que ia liberar todos os pedidos do Alexandre de Moraes. Estão todos os pedidos do Alexandre de Moraes liberados aqui e ninguém pode acusar o Elon Musk. Por quê? Ora, ele foi obrigado, o Congresso americano exigiu dele os dados e agora o Congresso americano publicou todas as informações, todos os pedidos de censura do Alexandre de Moraes, que são realmente... Meu amigo, olha só, são 540 páginas de pedidos de censura do Alexandre de Moraes, do TSE, com nome de gente aqui, um monte de gente aqui sendo censurada e coisa e tal. Aí, os memes que é pra tirar e não sei o que é lá. Basicamente, principalmente por questão de criticar a urna eletrônica, mas por um monte de outras coisas aleatórias aqui também. Tá aqui, cara, olha só a petição do escritório do Zanin, do Cristiano Zanin, que agora é ministro do STF. O Zanin fez petição pra tirar uma série de status, de posts aqui. Agora você sabe por que o Elon Musk falou especificamente do Zanin, né? E por isso que eu falei pra vocês que foi muito estranho o Elon Musk falar do Zanin e um dia, 12 dias depois, o Zanin tinha um caso pra julgar o Bolsonaro e ele diz que não pode. Você colocou impedido de julgar o Bolsonaro. Eu acho que não foi porque ele sentiu impedido, não. É porque houve uma pressão do próprio Elon Musk, né? Essa situação do Elon Musk, o negócio tá pegando fogo. Vamos lá. Vou botar aqui no minuto 5, pra gente ver o que ele fala aqui. Se você quiser assistir o vídeo todo dele, assista. O Pir é um cara super bom. Vídeos sensacionais. Vamos lá, vem aqui. Vamos lá. ...undo pra censurar livros e coisa e tal. Peraí, voltou. Então repara. Esse ponto aqui é interessante. Olha isso aqui. ...problema que leva à suspeição da eleição de 2022, né? Então vamos dar uma olhada nisso daqui. Tá aqui, ó. Subcomitê do armamento de transformação em arma da censura e coisa e tal. E aí tá dizendo aqui uma série de problemas. Eles estão reclamando de outros países, do Canadá, de vários países e falando principalmente das iniciativas do Biden, né? O Biden quer diretamente coagir grandes companhias de mídia social, como o Facebook, a censurar a informação verdadeira, memes, sátira e levando a mudar a sua moderação de conteúdo, né? A Casa Branca quer coagir as grandes livrarias online do mundo pra censurar livros e coisa e tal. Então repara, eles estão fazendo isso aqui exatamente no contexto de tentar convencer os republicanos, convencer a população americana, convencer o Congresso americano a não adotar essas medidas de censura lá nos Estados Unidos. O Brasil tá entrando nisso como um exemplo. Um exemplo errado. Um exemplo do que não se pode fazer, do absurdo que chega a esse tipo de coisa de censura em redes sociais. Foi exatamente o que a gente falou na nossa live de ontem. Não é que o Elon Musk mandou essa bola para os Estados Unidos e os Estados Unidos simplesmente estão apaixonados pelo Brasil e querem ajudar o Brasil. Não é isso. Eu tentei explicar pra você na live de ontem. É que esse exemplo do Brasil é um exemplo a não ser seguido. É um exemplo que eles querem usar para que isso não seja implementado no próprio Estados Unidos, para que os Estados Unidos não possam cair na mesma armadilha que o Brasil está caindo. Então o Brasil se tornou um exemplo ruim. Já viu aquele ditado que as pessoas aprendem com o erro, mas é melhor aprender com o erro dos outros, né? Ah, Fábio, não. As pessoas sempre aprendem com seus próprios erros. Sim, o cara aprende com seus próprios erros, mas é muito melhor aprender com o erro dos outros, né? Que a gente não precisa errar. Então os Estados Unidos estão aprendendo ou querendo aprender com o erro dos outros, com o erro do Brasil. Então por isso que eles estão espalhando tudo. Vamos lá. Então ele fala aqui que desinformação é uma violação da primeira emenda, ou seja, ele está falando lá do caso americano, né? E como é que é um absurdo que o Biden está querendo fazer e coisa e tal. E aí, olha só, ele fala que incidentalmente os exemplos, aqui, olha, esse comitê recebeu testemunhas sobre como governos de outros países, inclusive o Canadá, a França e o Brasil, buscaram censurar o discurso online. E exemplos de governos tentando acabar com a liberdade de expressão servem como um aviso terrível para os americanos sobre as ameaças que podem gerar a censura aqui em casa. O exemplo, o exemplo. Caramba, bicho. Eu falei isso, eu falei que eles estavam fazendo isso como exemplo para os Estados Unidos, exatamente o que eles estão fazendo aqui. E aqui, em 2019, a Suprema Corte Brasileira deu a si mesmo novos poderes para agir como um investigador, um promotor e um juiz de todos os casos em algumas situações. Está falando aqui do inquérito das fake news que foi criado lá em 2019 pelo Alexandre de Moraes, que ele é tudo, ele é a vítima, ele é o acusador, ele é o investigador, ele é o juiz, ele é o policial, ele é tudo no processo. E aqui, nessa ordem sem precedentes, Toffoli foi selecionado, selecionou o seu colega da justiça do STF, o Alexandre de Moraes, para rodar essa investigação. Mas vocês lembram, o Toffoli era o presidente do STF na época, isso aí foi combinado entre eles. Ou seja, o pessoal jogou para o Toffoli, para o Toffoli jogar para o Alexandre de Moraes. E sem contar, pessoal, todo o sorteio que nós tínhamos, dava ao Alexandre de Moraes. Todo o sorteio. A maioria das coisas, eles simplesmente escolhiam o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes era o cara que tomava toda a atitude e fazia tudo. Mas quando existia um sorteio, você podia colocar a sua casa. Sempre dava ao Alexandre de Moraes. Era um sorteio que sempre dava um só. O Moraes também serviu como presidente do Tribunal Superior Eleitoral desde agosto de 2022. E o Superior Tribunal Eleitoral, a maior corte no Brasil que supervisiona o processo eleitoral. E frequentemente, onde essas questões de desinformação são levadas sobre eleições. Com esse novo poder extraordinário, Moraes atacou críticos da direita e esquerda com impunidade. Moraes reportou ordens para a plataforma... É, o negócio de atacar a esquerda foi só aquele pimenta, foi o único cara atacado pelo Alexandre de Moraes. Então não é a esquerda, é um cara da esquerda. ...rede social para remover posts e contas, mesmo quando muito do conteúdo não quebrava a regra das plataformas. muitas vezes sem dar qualquer razão para isso. Outro exemplo... Pessoal, e lembrando, são mais de 500 páginas, todo mundo vai começar a ler, eu vou começar a ler, todo mundo vai começar a ler e analisar, e muita coisa vai sair hoje ainda. Muita coisa. Fica ligado, faça o seu trabalho, compartilhe, entre no jogo com o Willem Musk. Vamos jogar o jogo. O tempo são agentes, são ações contra oito empresários em julho de 2019, em que incluíram congelar contas bancárias, suspender contas sociais, e é o caso justamente do Luciano Hang e outras pessoas daquele grupo de WhatsApp, que do nada, um grupo de WhatsApp privado, de 200 pessoas conversando, virou desinformação na rede social. Que desinformação é essa? É um grupo privado, estavam só as pessoas conversando ali. Enfim, e aí ele fala que, tem os exemplos todos aqui, fala sobre os absurdos, que, por exemplo, apenas um pequeno conjunto das cerca de 300 contas que o governo brasileiro está atualmente tentando forçar o X e outras companhias de mídia social a censurar. Então, oposição política, o Bolsonaro, Marcos Duval, o Alan Rick, que é senador e coisa e tal. Eu acho que, por causa do Alan Rick, ele já foi retirado, não sei se ainda está ainda nessa história, mas enfim. Carla Zambelli, Marcelo Van Raten, Cristiane Brasil, que é filha do Roberto Jefferson, Ed Raposo, um candidato para deputado, jornalistas e comentadores, o Guilherme Fiúza, Paulo Figueiredo Filho, Rodrigo Constantino, Elisa Robson, Flávio Gordon. Aí tem uma lista aqui, judiciário, pessoas do judiciário, Ludmila Lins Grilo, o Marcelo Rocha Monteiro, e cultura popular, Davi Sáquer, que é um cantor gospel, e a rádio RCN, enfim, um monte de coisa que o Brasil não pode censurar aqui. E aqui, nesse reporte, a gente apresenta para vocês um caso como um governo com esse poder de censurar crimes de ódio e não sei o que lá, e coisa e tal, acaba censurando um monte de gente da oposição sem motivo. Ou seja, estão usando o Brasil como um exemplo do que é errado. Por que não pode censurar as redes sociais? Então, tem aqui, tem duas cópias das 28 ordens, em português e em inglês, com a tradução em inglês, enviadas pelo Alexandre de Moraes à cooperação X. O Elon Musk falou que ia publicar e publicou tudo aqui. Está tudo, todas as ordens do Alexandre de Moraes estão aqui. Aqui, uma a uma, aqui, ordem que não sei o que lá, para tirar o perfil Rubem Abdala, não sei o que lá, Abdala Patriota, não sei o que lá. Desde o início, as primeiras coisas aqui, aí vem aqui outras coisas para serem tiradas também, e mais coisa aqui, enfim. Eu não vou passar por tudo, tá, gente? Eu tenho certeza que agora o pessoal vai pegar isso daqui, vai destrinchar isso daqui, vai ver os casos absurdos. Exatamente, não precisa passar por tudo. Eu também vou ler bastante, tomara que minha voz esteja melhor, para a nossa live das 13 horas, e também para a nossa live das 15 horas, né? Mas é uma coisa, assim, absurda. Tudo que o Elon Musk falou está sendo provado que é verdade. E aquela jogada, não foi ele que liberou, foi o Congresso. Agora, cabe a grande mídia brasileira fazer? Cadê o Jornal Nacional? Vai fazer? É fantástico. O Fantástico vai fazer uma programação sobre isso? É fantástico. Documentos do Telegram, documentos do Twitter, provam que o Alexandre de Moraes tem sido um ditador. O Brasil volta os anos do regime militar. O Brasil volta a ditadura, mas agora a ditadura dos togados. Não vai fazer nada. Mas eu acho que o Estadão e a Folha de São Paulo provavelmente irão fazer. Porque eles entraram nessa briga, se você assiste esse vídeo que eu vou fazer aqui, vou botar aqui agora, depois desse, você vai entender muita coisa que está acontecendo. Assiste esses dois vídeos, que ele faz parte desse contexto. E nós vamos, obviamente, fazer um estudo detalhado de tudo que está acontecendo, pegar mais informação para mostrar tudo a você. Então, ali estão todos os documentos que o Elon Musk liberou para o Congresso americano. O Congresso americano já soltou essa bomba, mostrando para todo mundo. Foi exatamente. Cara, nós analisamos de maneira precisa. A esquerdinha dizendo que o Elon Musk tinha desistido, que o Elon Musk deu para trás, que o Elon Musk já era. E nós falamos a você, que o ele era conversa fiada. O Elon Musk, ele sabe o que ele estava fazendo. A jogada foi, eu não posso soltar esse arquivo, mas o Congresso americano pediu, e o Congresso americano pode soltá-lo. O Congresso americano solta. A vontade do pinguim é que virasse a página. Não tem como virar a página, porque está tudo acontecendo. Então, o bicho está pegando. Vamos continuar, vamos falhar, vamos espalhar, vamos achegar o maior número de pessoas possível, porque nós precisamos mostrar ao mundo que o Brasil está resistindo. O Brasil está lutando contra essa ditadoria, essa censura, esse mal que existe hoje no Brasil. Então, vamos na luta. Pessoal, vamos compartilhar, vamos continuar na luta. Não vamos virar a página. Assista o vídeo que eu vou colocar agora, que vai ser muito interessante sobre isso. E às 13 horas, eu espero a você, e às 15 horas, no outro canal, nós falaremos muito sobre isso também, tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Tenha um dia maravilhoso. Vejo você nesse vídeo agorinha. Vai começar agora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.